A pergunta é de uma pessoa que Deus se identificou e que disse o seguinte, como que eu identifico que eu tive um orgasmo? Bom, a minha resposta quando alguém sempre me pergunta isso é a seguinte, se você teve um orgasmo, você vai saber que você teve. Sabe por quê? Porque é uma sensação muito diferente. O teu corpo, assim, dá uma descarga incrível. Além disso, dá uma sensação muito gostosa, que te envolve por alguns segundos. É uma sensação muito diferente do que simplesmente quando você está excitada ou excitado. Não sei aí no caso se é um homem ou uma mulher que perguntou isso. Então, no caso, veja, se você teve, você vai saber. Se você realmente não identifica esta sensação diferente, então eu vou te dizer que muito possivelmente você não teve orgasmo. Agora, se é uma dificuldade recorrente, que você nunca teve orgasmo, se você já teve, mas por algum motivo deixou de ter, vai buscar uma ajuda profissional. Psicólogos especializados em sexualidade podem ajudar nesse sentido. E aí você pode vir a ter orgasmo e experimentar dessa sensação tão gostosa que é ele, tá bom?